Que abençoe quem vem me ouvir Porque vocês são a origem desta festa existir E que ajude quem está doente Almas novas ou antigas Ilumina nossa mente Para compor nossas cantinhas A Virgem nunca se escusa De nos dar a sua ajuda Que seja o estro, seja a musa Do plácido e do aguda E ela tem poder sem fim Como ao fim o único dente E eu quando peço para mim Estou pedindo para toda a gente Joseta, o banho sou igual Aquilo que eu antevejo E eu peço para o pessoal Aquilo que eu para mim desejo O homem ao mundo vem Até mesmo quem improvisa Neste mundo Ninguém tem Tudo aquilo Que eu preciso Neste mundo É final É preciso É preciso Que se suponha Que se tudo fosse igual É uma É uma Zondonha Há tantos Que prestam Cada um uma virtude Há uns com falta de pão Outros com falta de saúde Há uns com falta de pão Há quem chora de hora a hora E outros com o coração Mais preto do que uma amora E falaste no coração Eu vejo muito ruim Deve haver uma razão Para o mundo andar assim Tu superas e ultrapassas Tentas formar o teu jardim Mais as misérias e desgraças Põe-lhe um cu, coração, um açinho E tu cantas de fome mordeira Como um cantador valente Deve haver alguma maneira Para este mundo ser diferente Há coisas que nos consolam Como eu agora Vou dizer Pão ácido é O homem O homem O homem Se começar a entender Quando houver mais compreensão O mundo vai ser diferente Nessa altura Nessa altura Verá pão Com fardura Para toda a gente É um furar pão É um furar brilho E o mundo mudar vai E o mundo mudar vai Tão bem quanto O próprio filho Ouvir os conselhos de pai Anda tudo descontrolado A pessoa cai Uma a uma Se cada um Vai para o seu lado Não chegava Não chegava De nenhuma Um pai da Educação Para ser como eu Sou e tu és E o filho Em compensação Às vezes Mete-lhe os pães Se é um pai Para casa vai Para casa vai Se é um pai Para casa vai Se é um pai No mesmo vaso Mas há filho Que escuta o pai Há outro Que nem faz caso Há um que Pega no pão Pega no pão Sem saber quem lhe refere E só é divina Atira tudo de proxa E vai à procura da ruína E diz-lhe-lhe Cheguei do serviço E trabalhei a valer Depois diz-lhe Mãe, é isso Que tu tens para eu comer Já dizem Os próprios sábios Que o filho não sabe Diferenciar É Mãe Côncio E dizem-lhe É Mãe Côncio Português Português Este mundo Vai no sarilho E bate duas Bate três Que a manzança Perde o filho Ainda é o meu Que recebe sorris Tem medo de o criticar Não há hora Para chegar Para chegar Junto de Canho rodeia É Mãe Côncio E enquanto os pais Tão triste Certamente Se os pais não fossem Tão depressa Não estava presa Tanta gente E o pai e o pai E o pai e mãe É trabalhar Com tanto amor Tanto carinho E o filho a crescer Para entrar Na vida No mau caminho Ao teu assunto Não falto Levando a tua perícia E se o pai Fala mais alto O filho Chama a polícia E aí nascem Os problemas A coisa Torna-se feia E o polícia Tirar Desenjeiras Lá vem o pai Para a cadeia O polícia O vai nos quais E hoje E hoje Ninguém Se admira E o leva Sem Perguntar Se é verdade Se é mentira É uma loucura É uma loucura A mais Por isso há Grandes trilhos É justiça É justiça É justiça Não ouve os pais Só dá mais ouvidos Dos os filhos Sem nenhuma Sem nenhuma Oh José Para dizer-lhes Que eu que estou Engamado Engamado E tens os teus Eu tenho os meus O pai Às vezes Os olhos fecham Mas eu dou graças A Deus Que não tenho Razões de queixa No mundo não Há bem comum Em cada lar Que se atrasa Porque às vezes Se saio E entrou Três para casa E que linda Quadra Disseste Eu gostei tanto De te ouvir A pergunta Que me fizeste Eu vou te retribuir Se tu tens Esses sentidos Vamos entrar na razão Vamos entrar na razão Junto é eu Soltou dúvidos Estou a tua disposição Eu quero dar-te os parabéns De te dar-te os parabéns Eu não me esqueci Que as ovelhas Que tu tens Estão sempre perto Tudo de ti Agora Vou-te dar-te a prova De te dar-te os parabéns De mim às três Ovelhas 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 Te esqueças delas Dá-lhe carinho e amor És feliz Enquanto elas Estão à beira Do pastor Hoje só é Minha alegria O amor A grande e a ceia Mas sabe Deus ser um dia Elas manetas Na galéia Elas lá Não te porão Se as levares À igreja E se nunca Usares bordão Para o meu ver E a que seja Um cordeiro Pequeninho Mesmo com Pouco tamanho Pouco tamanho Sem fugir For o seu destino Nunca entra No rebate E a que seja E a que seja E a que seja O Senhor E a que seja A que seja A que seja Falei Atrás Do cordeiro Perreço Nesta parte Tens razão Tens razão Mas se eles Não quis Gostas Serem-lhe o banho É para provar que não são melhores que os filhos de ninguém E mas se foste um bom pastor Como tantos que acompanho Se lhe deres beijos de amor Volta de novo ao dobanho Eu, ó tema, resolvo valores Tu estás certo e bem sentado Mas também somos bons pastores Que vão buscar ovelhas ao silvado E um pastor é um pai Se é um pai oferece-me A tanto ovelha que sai E é por causa do pasto Mas há senhoras E há senhoras Que são pessoas honradas Como humildes e bons pastores E como ovelha trabalhava Até Cristo à cruz Se entregou E não teve uma morte doce Mesmo assim não abandonou Nem o meu velho E a que fosse Mas tu aí Tais um engano Oh, meu grande Cantor fino Porque eu sou Bastor humano E Jesus Era divino Quando tu Pensas mais fundo Dás mais brilho à tua voz Jesus Quando veio ao mundo Era humano Como nós Era humano Mas Tinha mais brilho Mais poder E mais encanto Porque ele Porque ele é o pai E ele é o filho E é tal Pai O Espírito Santo E veio Como Cordeirinho Que mal Podia fugir Para lhe ensinar O caminho Que nós devemos Seguir É a paz O amor E os carinhos Se a atenção Quiseres prestar O mundo O mundo tem Dois caminhos O cantador Elevado Não quis Sair do pastor Que eu Que eu Podia Ter pegado Na cantiga Anterior A cantiga Anterior A cantiga Anterior Diga Diga Que dano Prova Que eu Sou um pastor De um pagani No meu bar Jesus Um pastor De um brilho Que anda Que anda De canto Para canto Disseste Que ele era O filho O pai E o Espírito Santo Deus Dixeste Por Ti For Fé E Por Da De